Tutorial do Mosaico Vamos escolher o programa André Mosaico André Mosaico Vamos corretar para pedaços de 4x3 Vamos corretar para um formato A3 Passivo de primeira e terceira, barato 150 polegadas, que é isso Usar a mesma telha, apenas 5x Ele vai preencher todo o mosaico Distância entre testada e mínima Conta de cor, 7% Eu permito que ele varia a conta do testado E aqui eu vou escolher a imagem principal Vou diminuir o tamanho da telha Vou diminuir o tamanho da telha Então, o que? Tem que salvar a lixa de imagem para depois que quiser restaurar Não Então, eu vou dizer Salve a lixa de imagens Que tem na pasta É muita imagem para pôr o tamanho de página 1800 imagens Fechei Pegou as imagens E E Eu agora vou Estou habilitado Para fazer o mosaico Qualquer coisa que estiver errada Ele vai dar uma mensagem aqui Todos os parâmetros corretos Então, eu sou Fácil de editar Os outros nerds Fácil de comentar E fechando